O Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas anunciou uma nova suspensão da distribuição de ajuda no norte da faixa de Gaza. Um porta-voz da agência da ONU disse que a decisão não foi tomada de ânimo leve, mas justificou que a segurança daqueles que fazem a entrega da ajuda não estava a ser garantida perante o caos e violência no território. Esta pausa acontece depois de as entregas de alimentos terem sido retomadas no domingo e os caminhões terem sido pilhados ou atingidos por disparos. De acordo com um relatório divulgado pela Unicef, uma em cada seis crianças em Gaza está gravemente desnutrida. Depois de o hospital na Sé, o segundo maior em Gaza ter ficado inoperacional na sequência de um cerco israelita na última semana, a Organização Mundial de Saúde enviou duas missões de salvamento para transferir 32 pessoas em condições críticas. Canyunes, no sul de Gaza, é agora o principal palco das hostilidades. Na frente diplomática, os Estados Unidos votaram novamente uma resolução da ONU que pediam cessar fogo imediato na faixa de Gaza. Em alternativa, Washington deverá apresentar uma proposta para um cessar fogo temporário que assente em condições como a libertação de todos os reféns e o levantamento de restrições à entrada de ajuda humanitária em Gaza.